Tá tudo gravado aqui, mãe, ó. Tá tudo gravado. Você sabe o que é o arco-íris? É o arco-íris. Deu uma onda, cara. Deu uma onda o arco-íris. Na Bíblia tá escrito, toda vez que vocês veem o arco-íris, essa é a minha aliança com Noé. Nós somos a descendência de Noé. E esse cavalo branco ainda? Essa é a minha aliança com Noé. É a minha aliança. Aqui, ó. Aqui tá o símbolo da aliança. Eu tenho uma aliança com Noé. E é nós. Nós somos descendentes de Noé. Olha aqui. Você filmou? Que veio aí tudo.